Fala pessoal, nessa segunda-feira no AliExpress começa o dia da marca Bazeus. Você ainda não sabe, não conhece a marca Bazeus? Vou dizer pra vocês, é uma marca pertencente ao ecossistema Xau. O nome Bazeus é um anagrama feito pra Base on User, ou seja, a marca baseia todo o seu desenvolvimento de produtos na experiência de usuário. O que o usuário quer, a marca faz. E com isso ela consegue entregar produtos de altíssima qualidade. Bazeus produz fones de ouvido, power banks, acessórios para iPhone, carregadores, cabos USB, todos produtos de altíssima qualidade, primeiríssima linha. Então se liga nessa promoção, abra a descrição do vídeo, copia os cupons, entra na página, confere as ofertas que nós selecionamos e inscreva-se no canal, ative o sininho e entre os nossos grupos da comunidade. Venha importar com a gente e economizar muito em compras internacionais com total segurança, sabendo o que fazer em cada etapa do processo. Te vejo no próximo vídeo, vou estar aqui te esperando, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho